Vou dar uma dica pra vocês aí de como vocês podem manter o cavaquinho, o instrumento de vocês seguro Cavaquinho, violão, guitarra, enfim Afinal de contas, o nosso instrumento é sagrado, né? O meu, pelo menos, é sagradíssimo Então, eu vou dar uma dica pra vocês de como vocês podem manter esse instrumento seguro Afinal de contas, a gente tem criança em casa, às vezes Um adulto mesmo pode esbarrar Às vezes a esposa pode estar fazendo uma limpeza Inclusive tem uma história que aconteceu comigo bem engraçada Que tem uma moça que vinha arrumar a casa aqui em casa Limpar minha casa de vez em quando aqui E ela tava arrumando o quarto da minha mãe e tal Passou pro meu quarto Aí eu tava fazendo algumas coisas e saí pra deixar ela à vontade pra poder fazer o serviço dela Saí, fui pra rua fazer algumas coisas e tal Quando eu voltei, que eu olhei pela janela Ela tinha empilhado os meus instrumentos Um em cima do outro, cavaquinho, violão Um em cima do outro, empilhou, empilhou Cara, quando eu olhei aquilo, me deu um desespero, me deu uma agonia, cara De ver aquilo, correr lá, tirei um em cima do outro e tal Expliquei pra ela que não podia empilhar Porque eu poderia quebrar ou empenar a madeira A moto passando Expliquei pra ela direitinho, ela entendeu numa boa Depois ela não fez mais Mas a minha sorte foi que meus instrumentos estavam protegidos Com case, que é de madeira A gente tem três tipos Que são o case, que é aquele de madeira rígida De luxo, tem uns que são de luxo, super luxo Que por dentro ele tem um veludo e tal É térmico, coisa e tal Tem o semi-case, que ele é como se fosse também de madeira Mas ele é mais emborrachado e ele é um pouco mais fofo E tem o outro, que são as capas, né Capa comum de tecido Eu já vi capa fina, super fina daquele tecido de nylon Que aquilo não protege quase nada, né Então eu vou dar uma dica pra vocês De como vocês podem manter o seu instrumento seguro Beleza? Fica comigo aí até o final Que eu vou te dar uma dica bem bacana aí Então aqui a gente tem os três tipos que eu falei pra vocês Eu tenho essa capa aqui Que é uma capa mesmo, pode ver Uma capa com tecido um pouquinho mais grosso Que eu costumo usar de vez em quando, né Capinha simples O cavaquinho tá aqui Né Essa é uma capinha mais simples Tem mais simples do que essa ainda Que eu não recomendo muito E aí eu tenho o case do cavaquinho Aqui, o cavaquinho Ele é de madeira Esse aqui protege bacana em casa Né Protege bacana, tá aqui Esse aqui protege legal E eu tenho Aqui embaixo O semi case O semi case Ele é um pouco mais grosso Ele tem uma capa Grossa Aqui, duas Eu consigo Ver se eu consigo mostrar pra vocês Um pouco mais de perto Eu uso na minha guitarra Né Esse aqui eu uso na minha guitarra Ele é Um pouquinho mais grosso Aqui Vou deixar que eu descesse por dentro E assim Tá vendo? Ele é meio fofo aqui por dentro Dá uma protegida Um pouco melhor, né Protegida um pouco melhor Esses são os três tipos Que a gente tem Que podem proteger O instrumento Então esses são os três tipos De proteção Que a gente pode ter Para os nossos instrumentos Né O que eu recomendo Fica um pouquinho caro Mas o que eu recomendo É ter dois O case Que é aquele mais durinho De madeira E o semi-case Porque o case Ele protege Quando você estiver com ele em casa E tal Às vezes Até quando você vai sair Para tocar E deixar lá no canto Ele protege também Mas eu acho bacana O semi-case Principalmente para quem toca violão Porque você tem O case Se você for botar uma correia E botar ele nas costas Por exemplo Ou levar aqui de lado Como ele é de madeira Ele fica batendo nas suas costas Ele fica batendo aqui do lado Acaba que incomoda Machuca um pouco Então seria interessante Se você tivesse O case Para guardar em casa O instrumento Para proteger em casa E o semi-case Para quando você for tocar Na rua Que aí você bota ele Bota nas costas Como o semi-case Ele é macio Ele tem uma Ele tem uma Tem uma almofada Tem uma espuma Você carrega nas costas Sem problema nenhum Não machuca E aí Você pode carregar Tranquilamente Para onde você quiser Além do peso Ser menor Se você for levar Carregar no case Para quem toca violão Ou guitarra Principalmente Que é um instrumento Maior Vai acabar Que é pesado E vai ficar Machucando suas costas E o semi-case É um pouco mais leve E além de ter Essa almofada Essa espuma Que não machuca Suas costas Ou a lateral Se você for carregar Aqui do lado E a capinha A capinha É a última recomendação Que eu deixo Ela não protege Nada Em casa Se você tem criança Pior ainda E para carregar Para carregar Ela é até mais leve Ainda do que o semi-case Para carregar na rua Mas também não tem Muita proteção Porque quando você for chegar No lugar que você for tocar Deixar num canto Antes de tocar Ou esperando Para começar a tocar Enfim Ela corre algum risco De alguém Tropeçar Enfim Ela não oferece Muita segurança Então A minha recomendação A minha dica é Ter um case Se puder Ter também um semi-case Que o case você guarda Em casa Para guardar em casa Para proteger de crianças E tal E o semi-case Para você carregar Para a rua Quando você for tocar Que aí ele é mais tranquilo Mais confortável Para você carregar Beleza? Então essa fica a minha dica Essa é a dica Tá bom? Quem gostou desse vídeo Espalhe para os amigos Dá uma curtida aí Tá? Siga o nosso canal aí Se inscreva no canal Para estar recebendo Mais vídeos aí Mais dicas Para você Crescer musicalmente Proteger seu instrumento Comprar instrumento Enfim A gente vai estar dando Umas dicas bem legais Aí Tá bom? Um abraço E até mais